Olha, engana-se quem pensa que a experiência desse chefe pode ser comparada a pouca idade. Ele é formado em gastronomia no Espírito Santo, sua terra natal e a terra natal dos meus antepassados também. E esse jovem logo começou a se destacar e em pouco tempo já desembarcava aqui em São Paulo. Inovar e surpreender, na verdade é isso, o recheio das suas criações, tornaram famosas as suas receitas quando ele participou de programas de TV. Hoje ele assina a cozinha do arrojado Jaú, que tem proposta sofisticada e ele é convidado para os apreciadores da boa gastronomia. Estou muito contente de receber o chefe Hugo Grassi. Obrigado Hugo por ter vindo. Obrigado você pelo convite. Você é do Espírito Santo também, é? Sou de Vitória, do Espírito Santo. A minha família, quando veio da Alemanha, foi para lá. Os Lindenbergs foram para lá, os von Schüggen foram para lá. Estado maravilhoso, né? E eu passei praticamente a minha infância lá, na fazenda. Eu sou carioca, mas a gente ia para lá. Ali do ladinho, né? Do ladinho, não é bom ir no ladinho, senão eu gostava de voar naqueles DC-3, Covert, eu ia no Covert, 340, 440. Eu não era viador na época, foi a minha paixão. Ia para a fazenda, pousava lá e engolinha uma estrada de terra, lá para Santa Tereza, lá. Cidade, um estado que dá saudade. Ah, imagina. Quem não conhece, tem que conhecer, né? O Espírito Santo é um dos lugares mais impecáveis do nosso país, com toda certeza. Bom, e o Jaú? O Jaú é homenagem à Alameda mesmo? Então, como ficamos em um endereço de privilégio, né? Sim, imagina. Lá Vida, Jaú, socorro. Um dos melhores endereços de São Paulo, dos Jardins. E foi uma homenagem mesmo que nós fizemos ao endereço. E para ter esse toque, assim, eu acho que quando tem esse nome curto, eu acho que tem esse charme. E a rua também, super badalada. Olha, em termos de marketing, eu acho perfeito, honestamente. Eu sou publicitário, essas coisas mexem um pouco com a minha cabeça, que você já sabe que vai estar na Alameda e vai estar... Não tem como errar. Não tem como errar. Vou te esperar lá para... Estou lá, pode deixar que eu vou. Como é que você mantém essas suas receitas com sabor e com sofisticação? Eu sei que olha o prato, você vai fazer, eu vou perguntar, como se eu não soubesse e tal, mas é assim, televisão. Mas como é que você mantém isso? Então, Rony, é aquela ideia. Um jovem chefe, já tenho grandes nomes que eu me inspiro, assim, dentro da gastronomia, mas eu quis trazer para o Jaú e até para a minha profissão, toques, que são totalmente meus. Então, pegar um ingrediente simples e fazer uma adaptação em técnicas internacionais, é isso que eu gosto. Então, eu valorizo ingredientes simples e que até ficam esquecidos na prateleira do supermercado e tento dar uma valorizada nele com essas misturas e essas criações. Base de tudo, anciana e cozinha francesa, mas você veja bem o seguinte, a comida da Toscana, por exemplo, tem alguma coisa mais simples? Não, mas você vê... E é saborosa. A valorização dos sabores é incrível. É saborosa. É saborosa. É saborosa, né? Pois é. Os cozidos, as misturas. É francesa também. O que você vai preparar? Hoje eu preparei para você... Estou me fazer um ravioli. Um ravioli. Um ravioli recheado com fundo de alcachofra. Eu faço um ragu de alcachofra, com o coração da alcachofra, com um pouquinho de ervas e recheio essa massa. E vou servir ela numa manteiga dorri, que é uma manteiga clássica francesa, com ervas, tomates cofitados e uvas passas. E esse vai ser o molho. E para acompanhar, um filézinho de vitela com uma reduçãozinha de... Que ninguém é de ferro. Olha aí, uma coisa mais linda. Vitela, é? É, uma vitelinha com glaciado de aceto balsâmico. Acho que eu e Neguinho vamos passar hoje muito bem. Vamos comer tudo que a gente pode e beber melhor ainda. Coisa boa, estamos bem na fita hoje. Muito bem. Eu quero só agradecer a presença do chefe Hugo Graça, que assina a cozinha do Jaú. O Jaú fica na Alameda de mesmo nome. Alameda Jaú. Alameda Jaú, 1303, aqui nos jardins. Então, o Hugo Graça assina a cozinha do Jaú, na Alameda Jaú, 1303, no Jardim Paulo. Aqui nos jardins. E o telefone é o 3081-1160. 3081-1160. Obrigado, queridão. Obrigado.